Naquele dia a gente estava muito preocupado. Nós chegamos lá no hospital com medo de que ele ficasse lá internado. Na verdade, nós ficamos com medo de perder o nosso filho. Aí eu achei melhor a gente não ficar. Eu conversei com a Irene e achei melhor a gente tirar ele de lá. Então, eu tive que tomar uma decisão. Oh, 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 oh Mesmo sem poder enxergar, meu milagre vai chegar Sim, eu sei que Deus proverá Tenho fé num Deus que é fiel e não vai me desamparar Eu entrego os meus caminhos e tudo mais Ele fará Mesmo que tudo pareça impossível, eu acredito em Ti, meu Senhor Pois sei que tens o melhor para mim Eu acredito em Ti, meu Senhor Eu confio que receberei o milagre, o milagre Eu confio que receberei o milagre, o milagre Decidi acreditar, mesmo sem poder enxergar Meu milagre vai chegar Sim, eu sei que Deus proverá Tenho fé num Deus que é fiel e não vai me desamparar Eu entrego os meus caminhos e tudo mais Ele fará Mesmo que tudo pareça impossível, eu acredito em Ti, meu Senhor Pois sei que tens o melhor para mim Eu acredito em Ti, meu Senhor Eu confio que receberei o milagre, o milagre Eu confio que receberei o milagre, o milagre Eu acredito em Ti, meu Senhor Eu acredito em Ti, meu Senhor Eu acredito em Ti, meu Senhor Eu acredito no milagre, o milagre Acredito. Acredito no milagre. Acredito. Acredito no milagre. Olha o filhão aí que está aqui com a gente.